Tá, depois daquele negócio louco lá, vamos ver o que está acontecendo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai adiantar ficar atirando nesse bichão, mas tudo bem, né? Ok. Tchau, tchau. 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 Eita porra. Que loucura. Tchau. Tchau. O Shadow é muito louco. Vamos lá. Ah, loucura tremenda aqui, meu Deus do céu. Corre, mulher. Corre. Tchau. 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 O que é isso? Amém. Oh, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não entendi a referência. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.